Sou o brilho dos seus olhos ao olhar Sou o teu sorriso ao ganhar um beijo meu Eu sou o teu corpo inteiro a se arrepiar Quando em meus braços você se acolheu Eu sou o teu segredo mais oculto Eu desejo mais profundo o teu querer Tua fome de prazer sem disfarçar Tua fonte de alegria eu sou o teu sonhar Eu sou a tua sombra, eu sou o teu guia Sou o teu luar em plena luz do dia Sou tua pele proteção, sou o teu calor Eu sou o teu cheiro a perfumar o nosso amor Eu sou a tua saudade reprimida Sou o teu sangrar ao ver minha partida Sou o teu peito a apelar, gritar de dor Posso ver ainda mais distante o meu amor Sou o teu ego, tua alma, sou o teu céu, teu inferno, a tua calma Eu sou o teu tudo, sou o teu nada Minha pequena, és minha amada Sou a tua vida, eu sou o teu mundo, sou o teu poder Sou a tua vida, sou eu, eu em você Ei, amor Eu sou a tua vida, eu sou a tua vida, eu sou o teu amor